O que eu queria saber, ministro? O senhor citou três igrejas. Temos um país de dimensões continentais. O senhor já está há um bom tempo na investidura do cargo de ministro do turismo. E me disse que reformou apenas um teatro? É isso? O que mais o ministério do turismo... Teatro Municipal de Açailândia. Obrigada, Túlio. De lá, Teatro Municipal de Açailândia. Açailândia fica no Maranhão, viu, Túlio? Nós estamos hoje com mais de 3.200 obras do Ministério do Turismo. Nunca o Ministério do Turismo entregou tantas obras feitas na gestão do presidente Bolsonaro. Só no Infam, hoje, desde 2019, nós já entregamos 57 obras. Temos hoje, para entregas até o final do ano, 85 obras. Em torno de 350 milhões de investimentos nas que vão ser entregas. e 235 milhões de investimentos. E não são apenas igrejas. Como se fosse alguma coisa errada entregar a igreja. Mas não são. Nós temos só de museus aqui. Essa semana eu visitei três. Entregamos várias praças, várias orlas no Brasil todo. E no Balneário Camoriu estamos agora fazendo a orla do Rio Jaboatão, dos Guararapes, lá em Candeias, entre Candeias e Piedade. Não sei o estado de Pernambuco, você deve conhecer Candeias. Aportamos lá 16 milhões. E Araguaína, no Tocantins. Eu faço questão de levar e filmar com você e você dizer, realmente, Santarém, no Pará. Eu estive agora, na sexta-feira passada, em Rondônia, no maior forte português da América Latina. É o Príncipe da Ribeira. O senhor conhece esse forte Príncipe da Ribeira? Não, eu tive a oportunidade de conhecer. Ah, não teve a oportunidade. Não tive. O senhor sabe qual município que fica? Não sei. O senhor sabe onde é que fica? Em qual país? Se fica a limite com a Venezuela, com o Peru? O senhor sabe onde é que fica? Não conheço esse nome. Então, bem, chama-se forte Príncipe da Ribeira, no limite com a Bolívia, no sexto batalhão de infantaria motorizada no Brasil. Estive lá na sexta-feira. E eu desafio mais. Pegue os ministros do turismo dos últimos 15 anos e mostre quem viajou mais o Brasil do que os nossos ministros. Porque antigamente, Túlio, as coisas eram decididas, meu amigo. Ao pé da torre Eiffel, tomando champanhe, comendo caviar e conhecendo o Brasil pelo YouTube. Presidente, corte rápido, faca, é Tramontina. O senhor sabe quantos projetos foram contemplados pela Lei Ronay? O senhor já sabe quantos projetos foram auditados pela Lei Ronay? Aumento a nossa lista até... Corte rápido, faca, é Tramontina. O deputado Túlio Gadelha está aqui. O senhor conhece a igreja da Conceição dos Militares em Recife? Já foi lá depois que foi feita a reforma pelo IPHAN? Vá! Que talvez o senhor mude a percepção do que esse governo está fazendo pela cultura do nosso país. Corte rápido, faca, é Tramontina.